Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para a quarta quest da sequência de update de dezembro de 2020 e após você ter finalizado a quest de Nivalis Vamos agora aqui para a quest Classic Adventure em Iabuto Seu primeiro objetivo é achar o local de acesso ao templo Então você vai pegar o portal Vilarejo de Águia Se você não tiver esse portal, não tiver acesso, você tem que fazer bastante quests até chegar a esse local Encontrou aqui, vai pisar aqui dentro do portal e do lado dessa torre vermelha Beleza? Para dar aquela ativação no Quest Log Seu objetivo aqui é cavar o mais próximo aqui das árvores Para pegar essas sementes, essas duas sementes E matar os farm zombie para pegar dois ossos Então você precisa de dois ossos para passar na primeira barreira E duas sementes que você pega cavando próximo às árvores Essas árvores que estão sem folha Porque como está no inverno, todas as árvores praticamente estão sem folha Mas quando chegar a primavera e verão e o outono, nos outros períodos Poucas vão estar assim sem folha nenhuma Então peguei aqui os dois ossos Já peguei as duas sementes e volto para passar no portal Eu passo no portal Ativo aqui o Quest Log da segunda informação E passo no portal novamente Com cuidado para você não voltar para a área anterior E ter que pegar de novo dois ossos e duas sementes Vai seguindo aqui o único caminho que dá até chegar ao templo Até chegar à cave E seu objetivo aqui é encontrar o item no final da cave Então vai seguindo aqui o caminho Aqui nessa parte você pode ir direto para a esquerda Mas eu ativei aqui esses botões Que eu não vi nenhuma diferença Nos danos que deu do lado esquerdo Então você já pode seguir direto para o lado esquerdo Cada passo que você der em cima dos espinhos Você vai tomar dano Andando devagar Esperando recuperar o HP Você passa aí tranquilamente Beleza? Aqui do lado esquerdo Você vai ter um pequeno puzzle Uma mini quest Que é você pegar o item aqui nessa caixa Encher com água Encher com água E sai correndo para cima Para dar tempo de você apagar o fogo da fogueira Você também não precisa fazer esse puzzle Então você pode seguir direto para a parte final Esse item vai lhe ajudar a passar em uma área congelada Então com ele nas mãos Você não vai levar danos de gelo Você não vai levar danos de gelo Mas não lhe impede de você fazer a quest se você não pegar ele Passei aqui A partir desse momento Eu começo a levar dano Porque o item Acabou São alguns usos Só Indo aqui para a direita Você vai pegar o item Para o próximo Para a próxima zona Então Com ele na mão Você não vai levar Alguns danos Mas Se você não pegar ele Você não fica sem fazer A quest Só facilita Porque você vai ficar Sem levar dano Ou os danos vão ser Menores Então segue aqui contornando Nesse andar Pega a estrela Para ajudar ali No seu ranking de exploração No seu ranking de conquista E nessa zona aqui Com a névoa Você vai passar Tentando andar O mínimo possível Pela névoa Cada passo que você der na névoa Você vai levar Dano Até o O item Quebrar Aqui você vai falar com o NPC E era para ocorrer Uma batalha Aqui nesse Nesse andar Que não ocorreu Estava bugado Não impediu De eu fazer a quest Então você que está assistindo Se você Sofrer uma batalha Contra alguns ninjas Não se espante Deve ter sido Porque o GM Arrumou o problema Mas se não Houver a batalha Também não se espante Você vai conseguir Finalizar A quest Mesmo assim Então Já falou lá Com o NPC No final da quest Você agora volta Lá para o Banon Na cidade de Aurea Para receber A sua premiação E finalizar Assim Mais uma quest Do update De dezembro De 2020 Valeu pessoal E vamos para os Próximos vídeos Fui